Fala pessoas! Como vão? Boas! Bora continuar aqui. Deixa eu só... Deixa eu só ver o negócio aqui rapidão. Já começa. Ele tá com a mão de solto. Já começa. E aí 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 Vamos falar E aí E aí E aí Cinco golpes E aí 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 Não, calma, cura aqui o bagulho Obosto Não, calma, cura aqui Vai Descensa, tô passando Foi mal, cara Isso, hein Tá bom, um já foi, faltam dois O spray não vai incomodar pessoas e outros animais Mas vai curar os pombos Ou causar o apocalipse dos povos zumbis Não foi mal Não foi mal Como o Jameson vai manipular isso? Spider-Man espalha veneno é bem provável Gosto de ajudar os animais Não me chamam de ameaça, não atiram em mim nem nada Será que é forçar a barra colocar veterinário no meu currículo? Vai? Pronto, deve agir rápido É melhor examinar uns pombos para garantir Deu certo Tem até a estátua do pomba aqui Ah, Nikola Tesla alimentava os pombos aqui A mãe do Harry também Lembro que ela trazia a gente Queria contar para o Harry, mas Ele não atende as ligações e nem responde nada Ele pode subir Ou estabilidade a gente Para Aqui né Vamos lá Ok Eu vou pôr Vamos para a missão, vai Ai ai, pegou Ah, os caras já me viram então Espera ai que eu quero ver o bagulho Nada como uma explosão para dar uma acordada Vamos para a missão, vamos para a missão Nossa, mano Vamos para a missão, cara Isso tudo errado não é beleza Se com 12 anos eu soubesse que uns caras mascarados tentariam me explodir com mísseis Bom, na verdade eu ficaria bem animado Aqui é a minha barra Atenção unidade, agentes em confronto com demônios Tiros disparados A denuncia veio de Clinton, câmbio Queria chegar na missão mas tá foda Ainda bem um tiro dos policiais quando achavam que eu era parceiro do Electro Ainda bem que livros são grossos Pena que são caros pra caramba Uma garota, carai Os demônios estão ficando mais ousados Atacam a policia nas ruas agora Ano Dono Não Aguem de 10 mil policiais A cavalaria de Deia chegou Vai Oh, mano o que eu posso atacar no carro ter 20 combos aéreos mas o demônio já é vou deixar vocês assumirem nada como um inimigo mascarado para unir as pessoas e aí e aí e aí e aí um bloqueador que eu usei nas asas do voltio pena que ele aprimorou ela depois disso abutre e aí e aí o tudo isso só pra mim os caras já me viu já oi e aí e aí oi 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 Pegou Caralho, gastei tudo A bala com essa aqui que vai ser que é o mais chato Eu vou te pegar Quanto mais tempo os demônios ficarem a solta, mais vidas estão em risco Preciso pegar eles De nada O estaleiro do Fisk fica na zona sul Não posso esquecer de ir lá Só queria enxergar a barra E se eles pisarem no cofre, eu acabo com você Beleza chefe, triplicando a segurança Os demônios não vão tocar em nada Escutem, os demônios estão atacando todos os nossos esconderijos Já perdemos dois hoje O chefe pode estar preso, mas não significa que podem pegar as coisas dele Verificando, águia dois, tá aí? Águia dois, reportando Oh, cacete Que esconderijos os demônios estão procurando Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios Atiradores por todo canto É melhor pegar eles primeiro Aquele atirador tem um guarda protegendo ele É melhor dividir pra conquistar Alguém ouviu Um monte de lixo espalhado aqui Um tiro de teia bem direcionado seria uma... Eles ficam falando de equipamentos O que eu fiz que guarda aqui? Só um língua, duas décadas Passou por vários donos Não sou eu Que túnel é esse que eles querem bloquear? E pra onde ele leva? Não sou eu Vamos lá. Frank? Ah, droga! Alguém vai ver ele! É nóis! Ainda não. Além de complicados, esses mapas são velhos. É tipo estudar hieróquico. Bom, começa a dar um texto. Eu quero isso feito pra proteger os instrumentos do copo. Senhor, pode feitar. O Frank tá tirando a soneca. Tem que ser muito burro pra tentar alguma coisa. E aí Os nomes dessas coisas são compostos. Tem Z23... Eu ouvi isso. Eu tenho que pegar aquele lá, né? Nem sinal dele! Tenteiro Spider-Man! Fique atento! Não tem, não tem, não. De forma. Não tem de forma que ele influencia. Não tem de forma que ele tinha. es quebrou, não tem... Não tem de forma de morrer. Ahem! Isso vai ficar feio Ué, tá com vergonha? Não sei que não dá pra pegar não Levanta e voce, Spider Verificando, é como O é como responder? Verifique em sua posição Qual fez, meu filho? Verificando a última posição Tá bom, vou devine, Spider Alguém mais uma vez Quem viu Ape que está o chido mais belaz, belaz Fizem bem, a foda chido O que foi? Olha o pai do Mylos, né? E o seu? Só tô brincando. Meu filho é seu fã. Então, esse mandado deixa arrombar portas? Só com muita papelada extra. Tá bom. Vou entrar de outro jeito. Vamos descobrir um jeito de entrar. Um lugar acabado assim deve ter algum buraco na parede ou uma janela quebrada. Dá uma olhada. Eu iria sozinho, mas você sabe, não sou um Spider-Man. Esse aqui. Vamos ter que dar entrada. Eles fecharam a frente, mas aposto que não tiveram o mesmo cuidado com o resto. Vamos por cima. Parece que eu tô num filme de terror. Olá? Algum pescador com raiva e um gancho na mão? Tá legal. Cadê essa porta trancada? Olá, enfermeira. Ai, mano. Deixa eu... Jeff, tá aí? Tô me segurando muito pra não fazer piadinhas com o Tok Tok. Ainda bem. Tá vendo um quadro de força ligado à porta? Tá, entendi. Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir. Genial, mas eu não tenho nada com eletricidade suficiente. Tenta isso. Arma de choque, brilhante. Os capacitores dela são justamente o que eu preciso pra melhoria que pensei. Com a arma de choque, agora você pode fazer T elétrica. Pressione A pra continuar. Pressione A para confeccionar T elétrica. T elétrica desbloqueada. Pressione A para continuar. Agora. Essa teia elétrica é demais. O cara das engenhocas. Me lembro o meu filho. Começou a desmontar a TV com 5 anos. Agora, ele desbloqueia o celular dos amigos. Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas. Certo. Nada ilegal à vista. Meio decepcionante, né? Por enquanto... Vamos olhar de perto. Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. Saquei. Esses caras adoram uma sala secreta. Olha isso. Parece oco, né? Tem um painel oculto. Igual aquele da porta. Os conduítes levam pra trás. Procure outro quadro de força. Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduítes. Deu certo? Não. Não deve ser esse. Continua procurando. Obrigado. Eu não tinha como abrir sozinho. Ei, eu duvido que encontraria sem você. Não tem porcaria nenhuma. Se existe uma sala secreta, pode ter mais. Notou alguma coisa no chão? Aham. Eles podem esconder as portas, mas não os arranhões. Vê se encontra outros. Fechar comigo, chão. Agora que sei que devo procurar arranhões, é melhor dar outra olhada. Arranhão sem porta. Pelo menos eu não vi. Maravilha. Tô indo. Não dá. O elevador tá quebrado. Aguenta aí. Vou te puxar. Ei. 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 Segundo andar. Peças enferrujadas de máquinas e ratazanas barulhinhas. Cuidado. A ponte já era. Deixa comigo. Consegue. Vai, tu consegue. Vai. Boa. Aguentou o tranco e tudo mais. Nem todo mundo só come rosquinha. Tá certo. Mais uma porta secreta. Vou tentar destravar. Me avisa se achar o quadro de força. É. Tô indo. Você tá atrás do Fisk há muito tempo, né? Já era. Isso aí, conseguiu. Oi? Ei, olha isso aqui. Nada. Tô começando a achar que o Fisk fez isso só pra me irritar. Olha as paredes. Tinha armas aqui. Eles não trouxeram pela porta da frente. Deve ter uma passagem em algum lugar. Olha a parede. Isso deve controlar o acesso a outra área. Os campanhas do Fisk falaram de um cofre. Deve estar perto. Pode apostar. Parece um circuito duplo. Vê se encontra outro quadro de força. Como é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Pronto. Você estava certo, Jeff. Um alçapão. Maravilha. Será que pode me ajudar? Essa coisa é pesada. Um. Dois. O cara é que ele não está vazio. Faz força. Nem é tão assustador assim. Devia ser um túnel de contrabandistas. Me parece que ninguém limpa desde o Al Capone. Logo de concreto no caminho. Não consigo passar. Deixa eu ver como é de cima. Tem espaço aqui para tirar isso. Aguenta aí. Está bloqueado. Pode me ajudar? O que foi isso? O metrô, acho. Vamos rápido. O lugar é instável. Já com certeza não foi o metrô. Não. Parecia uma explosão. E parece o som de demônios. O cofre. Rápido. Ok, vamos logo. Dá foto aqui. Vamos lá provar. Demônios. Fica aqui. Não mesmo. Só vamos vencer juntos... E com isso aqui. Estão indo. Vamos. Pega eles! Parados! Vários caminhões! Estão todos presos! Vários caminhões! Vários caminhões! Vários caminhões! Se protege! É disso que eu estou falando! Estou tentando fazer a minha parte. Cuidado! Se afasta! Está com a bola toda agora, hein? O cara que pesquisa dar palas. Fica recando! Vou imobilizar ele! Já vai te morrer! Até que você manda bem! Não tenho nada. Se afasta! Vou imobilizar ele! Estou com você! Valeu! Estava precisando. Cuidado! Sempre na hora certa. Vá na mira! Pessoal, eu também tenho amigos. Não cai, vai ali, ó. Ok. Agora ele desce. Chegou mais. Ahem. Fica recando! Fica recando! Vamos ficando! Estamos vencendo! Se afasta! Vou imobilizar ele! Vamos! Vai dele! Tudo bem? Pega o cara. Se eu perder dois caminhões cheios de bandidos, é hora de aposentar as teias. Spider-Man! Superaram os demônios aqui no estaleiro! Estou cercado! E aí? Não é coisa pra player! Esses caras vão por toda parte! Vamos matar alguém se não impedir! Estou fazendo o máximo pra alcançar, mas não sei que vai dar! Toma cuidado, Jeff! Não faça nenhuma loucura! Jeff! Toma cuidado, Jeff! Opa! Spider-Sense! Se continuar assim, pessoas não atingirem! Só tenho que chegar mais perto! E aí, pessoal! Cabe mais um? Má quanto tempo? Aqui é só parar Eu começo a achar que vocês me odeiam Não é uma sozinha né? Caralho, fudeu E agora? Nua, fudeu Ah, eu não estou com ele Ah, o Jeffy Eu não estou com ele Caralho, deve estar muito bom aqui, velho O policial foi identificado como Jefferson Davis Ele sofreu ferimentos leves e deve ficar totalmente recuperado Talvou meu nome Miranha, né? Com licença, moça, você tem autorização? Mais que você Depois da casa de leilões, o Clarim me botou na reportagem de rua Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa E os demônios Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta Nossa Agente Davis, Mary Jane Watson, Clarim Diário Sem comentários Eu não te culpo Mas esses caras vão contar a história com ou sem você E eles adoram uma polêmica Qual é sua abordagem? Nenhuma Eu só escuto Tá bom Vamos lá Ela é boa Cara, tô morto Hora de ir pra casa e dormir um pouco Falou isso Para uma viagem Para uma viagem E aí Cara Uau, ué Saneamento Empire Ed falando É, oi Eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba Aqui no... Número da caçamba Ah Ah, espera Ah, seis, quatro, quatro, sete, seis É da linha 33 O caminhão já encerrou o turno Se suas coisas não estão aí, já era Espera, por favor É importante Você pode dizer onde o caminhão tá? Ah, deixa eu ver Certo Ele deve estar na garagem municipal de Bowery e Grant Beleza Valeu, Ed Garagem municipal de Bowery e Grant Sem problemas Bora buscar minhas coisas Corpo lixo Posso perder qualquer coisa Menos o meu pendrive e aranha Não deve ser tão difícil Achar um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo São anos de pesquisa naquele pendrive Tudo que eu fiz desde o ensino médio Não deve ser Ai, sei Ai, sei Ai, sei Ai, sei Ai, sei Claro que está trancado Ninguém pode roubar lixo Deve ter outro jeito de entrar Não é invasão de propriedade Se eu só pegar o que era meu, né? Tá, sem pânico Talvez ainda não tenha jogado lixo fora Nada Beleza, hora de entrar em pânico Saneamento Empire, Ed falando Desculpa, mas existe alguma chance Que o caminhão não está na garagem? Claro, eu acho Deve estar em algum lugar a oeste de Chinatown Ótimo, vou pra lá agora Olha É uma chance remota Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair Sério? Vou ver as pizzarias Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família É o Jerry? Não, essa é no subúrbio Tô falando do Jerry original Ah, tá Ah, não Eu acho que começava com o L Do Larry? Essa é na zona leste Ah, do Liu? Liu, é Pode ser essa Cara, eu adoro a do Liu Eu te compro uma pizza Te devo uma Sem problema Tomara e que encontre o que está procurando Ah, falou em pizza, né? Tem uma pizza voando aqui Não, aqui não tá Tem que ter outro caminhão por aqui Nem sinal das minhas coisas E que cheiro horrível Honrado também É de mim, você é minha única esperança Não tá aí também, né? Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborne Se fizeram a linha 35 Já estão descarregando no incinerador Incinerador? Perto da ponte de Manhattan Melhor correr A pizza vai acabar depois O Jeff Jeff não Pelo nome do maluco Head Um incinerador Espero que não seja a mim demais Alguém em apuros Os caras vão arrabar lixo, mano Obrigado, Spider Você tá bem? Tô, obrigado Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias Deve ter mais deles vindo por aí Eu vou ficar de olho Olha, se importa se eu procurar uns... Itens pessoais? Claro, pega tudo Eu tenho que ir prestar a queixa do incidente Tem alguma coisa lá Tenho que tirar essas coisas do caminho Acho que é isso Esteja aqui, esteja aqui, por favor Isso Ufa, parece que tá tudo aqui Tomara que ainda funcione Olha só Um protótipo antigo É bem legal Por que eu nunca terminei isso Hum, acho que eu consigo fazer funcionar Agora você pode fazer a boba teia Pressionar para continuar Batei desbloqueado Pressionar Pressiono Pouco Elétrico O ponto de habilidade é essa aqui, o tamanho de olho. O tamanho de olho, o tamanho de olho, o tamanho de olho. O tamanho de olho, o tamanho de olho, o tamanho de olho. 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 Ah, peguei então. Gostei da bomba aí. Ah, bom, essa noite não tá saindo como planejado. Mas onde é que eu vou dormir? Ou posso tentar ir na MJ? Beleza, como posso pedir pra dormir no sofá da MJ? Vamos ver. Mas primeiro... Somos só amigos, né? Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos. Não é esquisito nem nada. É só um sofá. Um sofá da MJ. Ai, vamos ver com a cabeça. Confucius Plaza. Eu bem que precisava da sabedoria dele agora. Vamos a bailar. Lá é um pouco aqui ó... Eu peguei superiores... e sim! Bebido Tchau, né? Hum, recebi um alerta Ha, parece que a matéria da MJ foi publicada Acho que eu vou ter que procurar outro lugar Ela deve estar ocupada com o trabalho O Harry podia estar aqui, eu ficaria na casa dele Hum, alguém deixou uma mensagem Mas o número está bloqueado E aí, Spider Há quanto tempo? Está com saudade? Venha a esse endereço Tenta me pegar Acho que conheço essa voz Eu também Já sei quem é Tô Kaya Tô Kaya Virando lixo Acho que a vida de super jóia não é lá essas coisas Caralho Como muda o meu nick? Eu pra caralho Perfeito, eu vou estar com medo de reforçar a cura E aí, eu vou estar com medo de reforçar a cura Posso viagem rápida, né? Até aqui Secundária Secundária Vou andar de metrô Cadê o nome? Mostra o outro Tudo bem, Spidey Não se preocupe Amigos, eu recebi novidades sobre Adrian Jones Aparentemente este criminoso alado está com câncer Foi movido para a enfermaria para receber o tratamento Que certamente custará uma força ou bem dinheiro Agora me deixei fazer uma pergunta Porque existe uma enfermaria na mão É uma super punição cheia de maníacos Se eles ficarem doentes, que a natureza tome seu rumo Eu entendo que isso é Mas os meus impostos também são Caralho, Jato Leandro A torre dos Avengers E aí A torre dos Avengers E aí E aí Obrigado. Respondam. Cadê? Cadê o carro? Tá me dando baile, velho. E aí, do Leiba? Vai, toma atropelo. E aí, do Leiba? Como é que vai, velho? De boa, mano. E tu? Tô chegando! Tô chegando! Vem tocar no chão! Tô chegando! É, eu usei o bagulho à toa. Tia sem terminar o tour do Spider-Man por Nova York. Eu vou bloquear essa torre aqui porque... É, Spider-Man, a situação está sob controle. O cara fala em inglês aqui, tu viu? O quê? O... Alive? Tá falando? Eu tenho que dar uma olhada nesse meu áudio. Acho que ele tá dando uma bugada. É, eu não consigo... Deixar para mudar, mano. Não sei o que tem que fazer. Aqui muda. Não sei como é que... Deixa para a opção, entendeu? Parece para... Parece a opção mesmo. Deu também. Então, tipo, quando tu fazia também só tinha o 720. Não tinha outra opção. Ei, Spider-Man! Você deveria dar uma olhada nisso? O que é que é? Estava observando os pássaros durante a noite? Estava observando as aves de rapina noturnas do parque. Quando eu percebi um monte de homens armados... O dono aonde, quem? Valeu pelo aviso, senhorita... Eu não vi isso aí, não. Quando eu assisti a toalagem não tinha essa opção, não. Vou ficar de olho na movimentação daqui. Só tinha a mesma opção. Valeu pela ajuda, Stephanie. Por que homens armados estariam no Castelo Belvedere? Não creio que sejam turistas. Então... Pô, quanto fazia eu assistia, cara. Só live, mas eu nunca vi não. Essa opção, entendeu? Pô, cara, começou os cachorros. Pô, cara. Começou os cachorros. Vocês nos ajudaram a te matar um. Agora eu estou atingindo. E que eu estou atingindo. É, né. Você falou que ia matar o bagulho, esqueci o que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já foi. Esse foi o último. Vamos ver o que eles estão aprontando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pombos, foi mal aquele papo de rato com asas. E se a gente fizesse um trato? O que o Fisk estiver pagando vocês em Alquiste, eu pago o dobro. E aí, pombos, foi mal aquele papo de rato com asas. E aí, pombos, é uma emergência. Peguei um deles. Mas ele não está com o pain drive. Aí, aqui do meu bagulho. E aí, pombos, foi mal aquele papo de rato com asas. E aí, pombos, foi mal aquele papo de rato com asas. E aí, pombos, foi mal aquele papo de rato. Pombos, foi mal aquele papo de rato com asas. Caralho, mano. Caralho, mano. Se não puderem acessar o laptop, não vão conseguir enviar. Precisa de uma soneca. Falou pra você. Acabou? Fome Vai pra lá, caralho Tá vivo ainda? Vai pra lá Ele gosta de passear Peraí, ele quebra Valeu pelo aviso Melhor eu ir andando Mais dois? Eu nunca achei que diria isso Mas por que o Central Park precisa de uma cobertura de Wi-Fi tão forte? Achei que as pessoas vinham pra cá pra fugir desse lance Peraí que tem que ir pro lado certo Lá estão eles Preciso tirar eles daquele quadro de força Você não vai muito observador Você de que não é isso? Beleza, agora só falta um Corre Corre Não, ela é uma atada na cabeça Pronto Os moradores de Manhattan podem dormir tranquilos Sabendo que suas senhas e vídeos de gatinhos estão seguros Spider-Man? Acho que eles me viram Ah não Spider-Man? Tem certeza? Sim Chegarão aqui uns homens armados Tranca a entrada do terraço e aguenta a fila Eu tô indo Preciso chegar a Stephanie Dos homens do Fisk Ela não se envolveria nisso Se não fosse por mim Eu tô tentando derrubar a porta Calma aí Fiat, eu tô chegando Eu tô vendo que você tá ajudando o Spider Abre Tô quase chegando Spongeb Minha tá lá não, no topo do bagulho Spongeb Spongeb Achei a menina com o binóculo Tô preso Spider-Man Matem ele E depois atirem a menina lá de cima Não pega Põe a arma Põe a arma Parvado carregando Não dá pra bater Ele voado Põe a fim de desafogado Não pode ligar aí pra cima Põe a gente Eu deixei de pegar Você me jupou Ai Protega-me Não espalde Pega ele Cuidado Então pega Não pega Pega essa criança aqui Pega essa criança aqui Pega essa criança Pega essa criança Pega ele Acabei com eles Vou ver como tá Stephanie Ele foi voar Muito obrigado Spider-Man Muito obrigado Spider-Man Eu que te agradeço Seus olhos de águia impediram Que um chefe de máfia preso Capturasse os dados pessoais De metade da cidade Nada mal hein E além do mais Eu encontrei um ninho De trepadeiras azuis Do Canadá Quando você chutou A cara daquele homem São umas fofuras Quer dar uma olhada? Valeu Mas eu acho melhor Ficar de olho nos passarinhos Que fugiram da gaiola Por enquanto Coloquei aquele caralho Opa Já tá ali já Eu tô lhe bea placa de vídeo Opa Opa Eu tô lhe bea placa de vídeo 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 Tá em causa que eu tô atropelado Onde? Tem que passar o tempo Quando eu tô lhe tocar Opa SP Opa SP Feito um desse aqui Opa Quanto tempo eu costumo dizer que o Spider-Man deixou a polícia cuidar do crime umas seis vezes voltinha, e isso quando é minha volta. E foi exatamente o que aconteceu quando o agente Jefferson Davis impediu um caminhão cheio de bandidos armados de atropelar pessoas inocentes. E o Spider-Man, você me pergunta, onde estava o infajuto da cidade? Oh, foi ele que começou essa perseguição digna de filme de ação dos anos 80, mas um herói de verdade resolveu isso. Graças a Deus o agente Davis estava no local e salvou todas aquelas vidas apesar da intromissão do Spider-Man. Jefferson Davis, você ganhou o comissado aceno com a cabeça de J. Jonah Jameson. Eu acabei de acenar. Então foi um farrão mesmo. fazer mais aqui. Todas as unidades testemunhas relataram um assalto. Suspeitos armados, vão para a morte do Sight Hight. Esse cara... Ah, tá ali. Temos o direito de recusar serviço e abater qualquer criminoso. Tá escrito ali na placa. Tá escrito ali na placa. Ai, caralho. o saco Tem mais um ainda. Tem que ser bem maluco pra soltar uma loja numa cidade protegida pelo Spider-Man. Vou mandar o local pra Yuri. A polícia chega aqui rapidinho. Mais um desbloqueado. Vou pegar essa mochiquinha aqui. Peguei. Alguma substância. Logo tá lá do outro lado. Tá bom? Tchau. 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 Apoio solicitado para civis Desenvolvidos em uma colisão Agentes, dirijam-se a Lincoln Um acidente de carro ali em baixo Parece que foi feio Só mais um pouquinho Dois cidadãs Dois cidadãs Oh, caralho Não, não é que não ali Mata aqui o carro Eu te ajudo Calma Eu não vi, mano Puxa 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 Vai caralho Puxa 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 Eu vou pegar logo esses botões, porque esses botões são chatos pra caralho Eu vou pegar logo esse botão Por que os demônios precisam de tanta grana? Os demônios da garoa. A grana encheu o foco. Tem mais carinha aqui. Ai, estou bem. Tudo isso só para mim? Não, 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 não. Eu tenho que fazer aquela missão, mas acho que vou deixar para outro dia. Eu tenho que fazer aquela missão. 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 Eu tenho que fazer aquela missão.